Sérgio Cabral recusa jantar em primeira noite em Bangu, onde ele está preso, e tem a cabeça raspada. É isso aí, é uma coisa inusitada, no mínimo cômica, imaginar o Sérgio Cabral com a cabeça raspada preso lá em Bangu. Ex-governador foi recebido com festa que incluiu queima de fogos de artifício e espumante ao entrar em presídio, inaugurado em sua gestão. A notícia é publicada aqui no dia 18 de novembro de 2016, aqui pelo jornal O Dia, que é do Rio de Janeiro. Mas também é confirmada que no G1, Sérgio Cabral tem cabeça raspada após chegar em presídio do Rio. Notícia também de 18 de novembro de 2016. Bom, pensando nisso, eu dei uma procurada aqui na internet para tentar encontrar a foto do Sérgio Cabral com a cabeça raspada. E olha, eu encontrei. Antes disso, vamos tentar entender o que aconteceu. Para você entender por que o Sérgio Cabral está preso, eu vou deixar o vídeo, esse vídeo aqui, o link desse vídeo, para você entender que ele é acusado somente de propina de três obras, somente três obras, no tempo que ele era governador. É acusado de receber algo em torno de 225 milhões de reais. É realmente muita, muita grana que foi desviada. Mas isso só em três obras. Se for pesquisar ainda mais, é bem capaz de encontrar muito mais coisas. E uma coincidência ou não, o Rio de Janeiro encontra-se falido, graças às gestões que tiveram aí como governador dos últimos anos. O Estado encontra-se no momento falido. Algumas coisas foram acrescentadas nas informações de hoje sobre o Sérgio Cabral, é que não encontraram, os delatores não encontraram nenhum indício que o Pesão, o governador atual, teria também alguma ligação com esse esquema aí do Sérgio Cabral. Embora os dois sejam do mesmo partido. Também o Temer andou se manifestando aí, dizendo que o PMDB não é só o Cabral, e que não é por isso que o partido vai ruir. Fato é que a operação da Lava Jato se dividiu em quatro partes. Nenhuma investiga o PSDB, mas investiga o PT, o PP e o PMDB. E o PMDB em duas fases. Então vai haver sim uma campanha muito forte aí contra o PMDB. E uma coisa que me deixa curioso é a seguinte. O PSDB meio que pegou o Michel Temer, pegou o PMDB, jogou purpurina em cima. Aí fizeram eles acreditar que seria muito bacana, que acabaria com a Lava Jato. O Romero e o Juca até fez um pacto. Vamos fazer um pactozinho, gente, aperte a mão aqui. E vamos se unir todo mundo, vamos acabar com a Lava Jato. E o PSDB vai, 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 vai fundo, vai fundo. E aí queimaram o PT, né? O PT também se arrebentou nas eleições passadas. E agora o PMDB está na fogueira. Enquanto isso, o PSDB está olhando de fora sem ninguém do PSDB ser acusado e ser pego de nada. É uma jogada política, se você analisar a questão partidária. Interessante, né? O PSDB está mostrando, digamos assim, inteligência, entre aspas, ironicamente falando. Pegou o PMDB, joga purpurina, queima o PT e deixa o PMDB agora se lascar para lá. Enquanto isso, eles seguem protegidos. Se você não sabe quem é Sérgio Cabral, vou deixar o link aqui do Wikipédia. O Sérgio Cabral é esse aqui, nessa foto, ainda com cabelo. E aí na internet publicaram essa foto aqui, ele já sem o cabelo. Vamos ver. Seria essa visualização. Tem esse outro careca aqui do lado que eu não sei quem é, mas o Sérgio Cabral seria assim. Claro que isso aqui deve ter sido editado no computador e alguém publicou isso aqui. Eu vou deixar o link aqui da imagem para vocês também. Lembrando que, com certeza, devem aparecer muitos memes aí com Sérgio Cabral careca. Um último comentário aqui, pessoal, é que a população do Rio de Janeiro, em todo o trajeto da prisão, desde a prisão na casa do Sérgio Cabral, até a condução na estrada, e também a chegada de Bangu, tinha muita gente comemorando. Na chegada dele tinha muita gente de vermelho cobrando. Atenção que quando você for ver esse vídeo aqui, no site da Globo, você vai ver esse pessoal comemorando, mas se ligue que não é o pessoal do PT, são os bombeiros. Os bombeiros estão comemorando lá que o Sérgio Cabral foi preso. Inclusive cantando até para ele lá, aquela música lá que ele pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Então é isso aí. Deixe seu comentário, a gente está acompanhando. Depois é preciso analisar e investigar com mais calma como é que esse processo de corrupção aconteceu, porque eu acho que é isso que interessa, no final das contas. É a gente saber como isso funciona para, quem sabe, conseguir controlar melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.